Mulher que convivia com esse agressor há mais de 10 anos e passou ali momentos muito difíceis, momentos realmente de muitas agressões. Ela foi resgatada na zona rural de Abadia de Goiás. E quem vai dar detalhes a respeito desta ocorrência é aqui o Tenente Espíndola, que é da Patrulha Rural, juntamente, um trabalho conjunto com a Patrulha Maria da Penha, que resgataram essa mulher. Conta pra gente, boa noite, qual a cena que vocês encontraram nessa localidade, que é bem afastada da cidade. Boa noite, Douglas. Boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Então, chegou ao conhecimento do Batalhão de Patrulha Maria da Penha, via disco e denúncia, que havia uma vítima de maus tratos, de violência doméstica no município de Abadia de Goiás. Dada a característica do terreno, foi acionado o Batalhão Rural para apoiar, tendo em vez que somos expertos em atendimento na área rural. Chegando ao local, local insalubre, como se percebe pelas imagens, havia lá o casal que foram flagrados e, naquele momento, a polícia militar já abordou e deteve o autor e resgatou a vítima. Como que essa vítima era agredida? Ela teve os cabelos raspados, ela apresenta hematomas por todo o corpo, inclusive, nesse momento, ela estava com o olho roxo, e relatou agressões, inclusive, com caneta, que o autor teria atingido ela com caneta, tentando furá-la. Agora, o companheiro dela tinha uma espécie de cantinho do castigo, onde ele colocava essa vítima, né? Sim. Em momentos de desentendimentos, ele a colocava numa piscina desativada, antiga, um buraco grande, e lá a mantinha sob ameaça e agressão. Agora, o casal morava neste local, que é coberto com uma lona, sem nenhuma infraestrutura, e durante todo esse período de 10 anos, há relatos de outras agressões que ele cometeu. Sim, há relatos que, principalmente de um ano, aproximadamente um ano pra cá, quando ela deixou de ter contato com a família, eles se isolaram da família, de uns tempos pra cá, e há relatos de que ele a agredia sempre, com frequência. Silvia, o que chama a atenção nessa ocorrência aí, envolvendo esta mulher, infelizmente, mais um caso envolvendo violência contra a mulher, é de que a reação deste homem, no momento em que ele foi preso, ele estava lá no local, e a reação chamou a atenção, inclusive, do pessoal Maria da Penha, que esteve lá. Acabou, Camila vai estar aqui com a gente, e vai contar pra gente o que vocês encontraram em relação a ele, como que ele agiu diante dessa situação. Boa noite. A equipe achou muito estranha a reação do agressor, porque ele não esboçou nenhuma reação, ficou totalmente quieto, abaixou a cabeça, e em nenhum momento ele dirigiu nenhuma palavra à equipe. Então, assim, é uma situação um pouco atípica, porque geralmente o agressor, ele reage, ele briga, ele nega, ele não, ele abaixou a cabeça e ficou quieto o tempo inteiro. Qual foi a reação da mulher diante desse trabalho conjunto de vocês? Olha, ela não está bem, eu acho que no dia anterior ela usou droga, a madrugada inteira, porque ela estava assim, parecia que estava delirando, sabe? Ela não estava falando coisa com coisa, e ela chorava, aí ela ria, ela estava numa situação bem, bem assim, bem fragilizada, bem fragilizada. O local realmente não tinha nenhum condições de convivência? Não, não tinha. Assim, a situação bem precária mesmo, bem triste. E foi a partir da denúncia feita pela família, que chegou até vocês, né? Isso, isso, porque ela, assim, dá para ver pela afeição da vítima, que ela estava sofrendo violência por muito tempo. E assim, a gente analisando as fotos dela, de um tempo atrás, de anos atrás, ela era outra pessoa. Ela emagreceu demais, então ela estava, ela estava muito judiada, sabe? Inclusive, Silvia, essa vítima tem 32 anos, o agressor tem 37, como eu disse agora há pouco, há 10 anos, eles têm uma convivência, inclusive, tem um filho de 10 anos também, que não estava no local. Ele foi preso em flagrante, e está à disposição da justiça. esse ст quandemortes, eles estão indo até lá, ou até os irmãos, Tchau.